Olá meninos e meninas e por que não, também adultos que estão visitando este canal. Sejam bem-vindos! Aqui estarei a partilhar um espaço criado para os mais pequenos da família, onde vou deixar-lhes histórias criadas por mim e que serão narradas através da minha voz. O objetivo é ter um momento divertido e agradável em que possam ouvi-los durante o dia, ou, como era costume no passado, antes de dormir. E bem, sem mais delongas, vamos à história! Espero que gostem! A grande corrida! Esta é a história de dois animaizinhos, Dom Caracol e Dona Tartaruga. Esses dois bichinhos são conhecidos por serem muito lentos e carregam suas casinhas nas costas para onde quer que vão. Dom Caracol e Dona Tartaruga vivem na mesma floresta junto com outros animais e outros insetos. A formiga, embora seja um inseto muito pequeno, é muito trabalhadora e bastante rápida. Então, toda vez que via o caracol ao passar dizia-lhe que esse não andasse mais rápido um dia em vez de ver o sol no céu. Seria a lua ou sempre fazia outras piadas com ele por ser lento. Dona Tartaruga também recebeu piadas de mau gosto por ser lenta como o vizinho caracol. Um dia o caracol saiu da concha e começou a procurar folhas frescas para o almoço. A tartaruga passou ao seu lado e disse bom dia. Bom dia, caracol! Como tem passado? Perguntou a tartaruga. O caracol responde, bom dia, tartaruga! Acho que nós dois sabemos como andamos com as piadas de Dona Formiga, disse-lhe o caracol, um pouco aborrecido. Tem razão, caracol! Tantas brincadeiras deixam a pessoa de muito mau humor, respondeu a tartaruga, que também se preparava para colher algumas folhas frescas. Enquanto na floresta a maioria dos animais e insetos acabava de se levantar. Dom Caracol e Dona Tartaruga costumavam fazê-lo antes de todos porque eram lentos. Um esquilo, enquanto coletava nozes, tinha uma pilha de papéis em seus braços. Eram cartazes anunciando um concurso. Era uma corrida em que o mais rápido ganhava uma grande cesta cheia de comida para atravessar o frio do inverno. O esquilo colocou uma placa em cada tronco de árvore encontrado na floresta. O caracol e a tartaruga viram o cartaz e ambos, maravilhados, disseram, temos que participar. Mas o caracol vendo a tartaruga e ele mesmo disse, tartaruga é impossível a gente ganhar essa corrida. Você e eu sabemos que somos os mais lentos da floresta. Disse o pobre caracol. A tartaruga sabia que os dois eram lentos, mas acrescentou, caracol precisamos nos inscrever. Talvez haja algum outro animal aqui na floresta que seja mais lento que nós, disse a tartaruga. O caracol ainda não convencido. Disse a dona tartaruga que não acreditava que houvesse outro animal mais lento que eles, que esta corrida estava longe de ser vencida. A tartaruga que tentava convencê-lo disse-lhe, caracol se não tentarmos nunca saberemos se aquela corrida está ganha ou não. Seríamos muito covardes em não tentar. Talvez possamos alcançar a meta e fechar a boca grande para aquela formiga zombeteira. As palavras da tartaruga conseguiram convencer Dom Caracol. Como ele estava cansado de ser provocado pela formiga todos os dias, ele disse a tartaruga que tentaria. Ambos tentaram chegar ao esquilo para pedir informações sobre onde deveriam se inscrever ou quando seria a grande corrida. Mas o esquilo não ouviu o chamado e continuou seu caminho. A tartaruga parada bem em frente a uma árvore viu que havia uma placa e a pegou para ler a informação. A placa dizia que todos os animais podiam participar, mas todos tinham que ser pequenos. Era uma das regras que tinha que ser respeitada, senão não podiam participar. Também não houve trapaça e no dia anterior, nenhum participante teve que comer qualquer alimento que desse muita energia. Os interessados em participar tinham que ir até a casa de Dona Barata para se inscrever. E lá, eles entregavam a ela um cartaz com seu número de participante. Então, depois que a tartaruga terminou de ler todas as informações, ele foi com o caracol até a casa da Barata para se inscrever. Ambos os amigos iam lentamente em direção à casa da Barata, quando no caminho encontraram a formiga que também ia para a casa da Barata. Mas ele não ia se inscrever. Mas sim, trouxe muitos chapeuzinhos para que na corrida o sol não machuque os competidores. Onde eles estão indo tão rápido? A formiga perguntou zombeteiramente. O caracol e a tartaruga disseram-lhes para não se preocuparem com as suas brincadeiras e seguiram o seu caminho. A formiga, vendo que ambos estavam indo na mesma direção que ela, chamou sua atenção. Ei, estamos indo na mesma direção. Quero acreditar que eles não vão à casa da Barata para se inscrever na grande corrida. Essa corrida é para pessoas rápidas. É chegar à meta com a luz do sol. Não da lua, haha. A formiga zombou de novo. A tartaruga não ia responder, mas a brincadeira dele era tão chata que a tartaruga ao invés de verde ficou vermelha, porque ele ficou furioso e disse. Sabe, somos lentos, mas muito corajosos. É por isso que vamos nos inscrever e tentar vencer, disse a tartaruga. E o caracol acrescentou. Veremos seu rosto quando conseguirmos fechar sua boca grande. A formiga rindo dos dois amigos lentos disse a eles que eles nunca conseguiriam. Mas por nada no mundo, ele deixaria de ver o fim. Quase chegando na casa da Barata, ao longe, vários bichinhos podem ser vistos fazendo fila para se registrar. Dom Caracol e Dona Tartaruga estão muito impressionados com o fato de que na fila, a grande maioria dos animais que vão se inscrever, quebram uma das regras da corrida, já que todos os animais são grandes. O caracol e a tartaruga pedindo educadamente a uma coruja na frente deles para não pisar neles, esperar na fila pela vez deles. Eles foram um a um, até que foi a vez de Dom Caracol e Dona Tartaruga. A Barata anota os dois e dá a cada um seu número de participante, e um chapeuzinho, e diz que a corrida acontecerá em dois dias com o sol. Os dois amigos vão embora e os dois saem maravilhados, porque só havia dois participantes na lista, o caracol e a tartaruga. Bem, aquela grande corrida tinha sido uma armadilha completa. A formiga havia planejado tudo, e o resto dos animais da floresta o ajudaram a realizar a corrida que ia acontecer só para descobrir quem era mais rápido, a tartaruga ou o caracol. A tartaruga, que era um pouco velha, mas não estúpida, já imaginava que tudo era uma armadilha da formiga para que os dois amigos pudessem competir entre si. Mas a tartaruga tinha outro plano e... Contou ao caracol. Caracol. Você já percebeu que a formiga planejou tudo isso para continuar com sua zombaria? Não só quer rir de nós por sermos lentos, mas também quer que compitamos, mesmo sabendo que somos amigos, disse a tartaruga ao caracol. Então o caracol respondeu. Ah, com razão só tem dois competidores na lista, isso era muito raro, acrescentou o caracol. A tartaruga então continuou dizendo. Caracol eu não vou competir contra você. Somos amigos e vítimas das brincadeiras da formiga, disse a tartaruga. Então o caracol perguntou pensativamente. E o que você vai fazer então? Na corrida só pode haver um vencedor, porque há apenas um prêmio, disse Dom Caracol. A tartaruga responde. Tenho uma ideia. Nós dois seremos rivais. Mas antes de atingir a meta faremos uma pequena armadilha, disse a tartaruga. Ambos sabiam que trapacear era. Proibido e Dom Caracol acrescenta a conversa. Não podemos trapacear tartaruga. Mas vamos fazer um acordo não importa quem vença a corrida. Nós dois continuaremos amigos, sugeriu o caracol. Dona tartaruga e Dom Caracol concordaram e para fechar o negócio ambos juntaram as cabeças. A noite havia chegado e o caracol e a tartaruga já haviam conseguido chegar à sua parte da floresta, onde agora ambos iriam cada um para sua casinha e descansar. A noite convidou todos os habitantes da floresta a descansar. A noite estava tranquila, mas todos estavam esperando o dia da corrida chegar. Na manhã seguinte, Dom Caracol e Dona tartaruga estão se preparando para colher ervas para o café da manhã, e a formiga passa e lhes diz. Lembrem-se de que não podem comer alimentos que lhe deem energia. Embora eu ache que não deixarão de ser devagar. Ha ha! A formiga zumbou. A tartaruga ficou vermelha de raiva novamente, e o caracol sugeriu que ele contasse até três e ignorasse a formiga zumbeteira. Com o passar das horas, outro dia havia terminado. Finalmente a grande corrida havia chegado. A floresta inteira estava ansiosa. Dom Caracol, que tinha o número um, e Dona tartaruga o próximo número, assumem suas posições e ambos desejam boa sorte um ao outro. A formiga com uma bandeira branca dá a ordem de partida. O caracol e a tartaruga lentamente começam a avançar. Uma hora e meia já havia se passado, e os dois amigos ainda tentavam lentamente alcançar a linha de chegada. Todos os animais que estavam assistindo a grande corrida começaram a se sentar, e alguns até bocejaram. A corrida parecia que nunca iria acabar. A formiga sentada na primeira fila zumbou gritando. Alguém sopre eles para ver se eles vão mais rápido. Uma hora se passou e os dois amigos ainda estavam tentando chegar lá. A já cansada tartaruga vê que seu amigo Caracol está exausto. Vamos amigo, um último esforço. Lembre-se que somos corajosos, diz a tartaruga incentivando o caracol. O caracol olha para a linha de chegada e ao ver a distância. Que estava, seu chapéu cai e ele diz para a tartaruga. Amiga, a corrida toda é sua. Eu não posso continuar. Eu desisto. A formiga se levanta e grita. Escutem todo o público presente. Acho que temos um vencedor. Parece que o caracol desistiu. Mas o participante restante não será o vencedor até cruzar a linha de chegada, disse a formiga sorrindo. Em que a tartaruga novamente fica vermelha. A formiga sempre deixava a pobre tartaruga vermelha de raiva provocando-a. Então a tartaruga ajeita o chapéu, pega o chapéu de Dom Caracol do chão e coloca na cabeça dele e diz. Amigo, você está pronto? O caracol não entendeu nada. A tartaruga continua. Suba nas minhas costas e segure-se o melhor que puder. Vamos vencer esta corrida e ambos cruzaremos a linha de chegada. Então o caracol nas costas da tartaruga sente como a tartaruga começa a andar cada vez mais rápido. Todos os animais com a boca aberta não podem acreditar em seus olhos. A formiga permanece imóvel. Mais três passos e eles teriam alcançado a meta. Hum. Dois e a formiga com cara de brava agita a bandeira anunciando a chegada dos dois amigos. A barata que estava encarregada de dar o prêmio é interrompida pela formiga. Não, não, não. Não há vencedor. Eles trapacearam. Disse a formiga muito zangada. A barata pergunta porque ele disse que estava trapaceando e a formiga disse que não poderiam ganhar os dois porque só havia um prêmio. A tartaruga responde. Dona formiga, nas regras da corrida não diz nada que não possamos dividir o prêmio. Há apenas um prêmio, sim. Mas somos amigos e vamos compartilhá-lo porque ambos chegamos à linha de chegada. Amigos não competem. Eles ajudam uns aos outros. Todos acreditavam que por sermos lentos não conseguiríamos. Mas fomos corajosos e hoje sabemos que mesmo indo devagar, podemos chegar onde queremos e esperamos que a partir de hoje não zombem mais de nós por nossa lentidão. E hoje somos vencedores desta corrida, mas também vencemos você fechando sua boca grande. A formiga furiosa deu permissão à barata que, felicitando a tartaruga e o caracol, lhes dá o prêmio por sua bravura. Pois o caracol e a tartaruga aquele dia será lembrado como a grande corrida dos bravos. Fim. Bem amigos, gostaram da história? Se sim, espero que você me dê um like, se inscreva no canal, e deixe seus comentários sobre a história, e dê sugestões para escrever mais novas histórias. Com isso será até um novo vídeo, uma nova história e bem, obrigado a todos por me ouvirem. Espero que tenhas gostado. Tchau tchau.